E aí pessoal, olha eu com mais uma videoaula, hoje eu vou apresentar para vocês esse canhão aqui ó, super potente, super bacana e tem uma frequência de luz muito linda, então esse canhão pessoal, agora do momento eu achei ele um dos mais bacana, então vou falar para vocês tudo o que ele faz e vou ensinar para vocês como manusear diretamente aqui pelo painelzinho de controle, tá bom? Então vamos ver esse painelzinho de controle, olha lá pessoal, olha 1, 2, 3, 4 botões, então vou falar para vocês como manusear esse produto diretamente, tá bom? Diretamente por aí, sem precisar de mesa de MX, sem precisar de nada, tá bom? Então pessoal, de olho nesse painelzinho aqui, tá bom? Lembrando, primeiro lugar vou falar para vocês desse canhão, tá bom? Então cada LED desse aqui pessoal, gigantesco, tem 3 centímetros, tá bom? Olha aí os tamanhos, é muito grande, tá bom? E além de ser super potente, 180 watts de potência, 24 LED RGBWA, o RGBWA pessoal, vou falar para vocês que é a mistura de 5 cores, tá bom? Porque eu também vou falar para vocês quais são essas cores e as misturas que você pode dar a mais nesse canhão aqui, tá bom? Então vamos para a configuração? Vamos lá, então vou zerar ele aqui, olha aí pessoal, no painel, vou zerar, olha lá, vou diretamente, automático, aqui é a mesa de MX, D002, ele vai até o 512 canal, tá bom? Então aqui no México, em mesa, vamos aqui, olha, o automático, vamos para o número 1 pessoal, que é onde nós vamos começar, olha aqui, tudo que eu fizer aqui, vou fazer aqui, tá bom? Para vocês saberem o que está passando lá, é o mesmo que vai estar passando aqui, vamos lá, vamos zerar aqui, olha, pronto, número 1, número 1, tá bom, pessoal? Então vamos lá nas cores, eu falei que ele é um RGBWA, então é uma mistura de 5 cores, onde você pode estar fazendo uma mistura gigantesca, então em primeiro lugar vamos para as 5 cores, tá bom? Então primeiro a vermelha, vamos lá, olha lá pessoal, segunda cor, olha lá pessoal, segunda cor, esse verde aí é muito lindo, muito bacana, a terceira cor é o azul, olha como ele é forte, gigantesco, agora vamos para a quarta cor, que é o W, olha aí, vamos lá, esse é o W pessoal, e a quinta cor, que é o A, Então esse W aqui pessoal, é o amarelo, esse dourado, coisa mais bonita, na sua balada isso fica lindo, tá bom? Então o que eu estou fazendo um videozinho aqui à noite, então não vai ficar, não fica muito legal, tá bom? Mas olha aí que ele é muito bacana, muito, se você adquirir esse produto aqui você vai gostar muito. Então pessoal, esse aqui, por isso que eu falei, é 5 cores, mas ele dá uma mistura gigantesca, vamos olhar o resto das cores que ele tem? Vamos lá, então além dessa cor aqui pessoal, ela tem mais cores, usa tudo aqui no automático, tá bom? Da forma que eu estou fazendo, vocês vão fazer a mesma coisa, tá bom? Então lembrando, vamos usar mais ou menos o botão novamente, vamos ver, vamos para 6 no automático, número 6? Número 6, olha, número 6, olha pessoal, número 6, um azul claro, muito lindo também, vamos para o número 7, número 7 também pessoal, olha aí, um roxo, tipo, 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 vamos lá, tipo um rosa, muito lindo também, à noite isso fica maravilhosamente bonito, agora vamos para o 8, a 8, a mistura de branco com azul também claro, muito bacana também, a 9, olha aí pessoal, a 9 é uma frequência de luzes, olha aí, a 9 você vê que ela dá uma frequência de luzes, mudando essas cores aí, para você, é como se diz, no seu evento, você está aí, colocando numa balada, se você quiser usar uma frequência de cores mais lenta, você pode estar usando, só que também pessoal, tem umas frequências também automáticas, que eu também vou falar para vocês, como aumentar essa velocidade aqui, tá bom? Então vamos para 10 pessoal, vamos lá, olha o 10, olha aí o 10, vamos para o 10, pronto, pessoal, pessoal, olha o 10 aí, o 10 é uma frequência de cores também, olha aí, que ele vai mudando devagar, lentamente, imagina que você botou no ambiente, a música está tocando mais lenta, é um ambiente mais aconchegante, então você pode estar colocando aí nessa frequência de cores, olha, que vai mudando aí lentamente, e vai dando essa coloração que você está vendo aí, transformando aí sua festa aí, deixando ela mais bonita possível, então vai olhando aí as frequências de cores que elas estão mudando, você vê que ela tem muita mudança de cor, então você pode fazer aí da sua forma, do seu jeito, eu vou deixar um pouquinho aí, só para vocês verem as mudanças que ele faz, olha a sequência que ele está dando, só soltei um pouquinho de fumaça, para você ver como é que ele vai agir aí na fumaça, tá bom? Então, está vendo aí, pessoal, essa frequência de LED? Então, aí na sua balada vai fazer uma grande diferença, tá bom? Então, vamos para a 11, que eu acho que não tem a 11, ele volta para outra sequência, vamos lá, olha lá, pessoal, olha essa sequência aí, SO01, SO01, pessoal, é a mesma daqui, é na batida do som, olha, está batendo no som, estou batendo aqui na mesa, a balada está pegando fogo e aqui, olha, está na batida do som, ele vai dar essa sequência aí que você está vendo, tá bom? Agora vamos para a outra sequência, olha, SO02, 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 o que é, pessoal? Olha, na frequência, olha lá, na batida da música, na frequência bem rápida, dá esse flash aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da dica, vamos medir ele aqui para vocês verem, pessoal, já que ele está nessa função número 2, vamos medir aqui para você ver como ele é gigante, olha aí, pessoal, de largura 26 centímetros por 26 centímetros, aqui, aqui, pessoal, aqui, olha, 11 centímetros, tá bom? Então, é um super canhão gigantesco, ele é gigantesco mesmo, tá bom? Então, pessoal, vamos mudar aqui, aqui é o automático, eu falei para vocês, vamos voltar novamente, olha, para o número 1, que é o automático, olha, o número 1, automático, voltei para o automático, vamos para as outras funções agora, eu vou sair do automático, vamos para outra função, S, O, não, S, B, 0, 0, vamos lá, pessoal, olha, S, B, 0, 0, S, B, 0, 0, pessoal, é aquela frequência de luz, que a gente deu no automático, você pode aumentar a velocidade aqui, vamos ver como, ele vai até o 16, então, vamos aumentando aqui devagarinho, até o 16, olha, olha, ele vai aumentando, flecha, não quer aumentar aqui, vamos deixar no 16 para ver, já, tá, olha aí, pronto só, olha o que ele vai fazer da sua balada, a luz vai passando, a batida da musga vai, vai indo, ele vai dando essa frequência aí, na sua balada, deixando o seu ambiente mais bonito, mais aconchegante, tá bom, e aqui você pode diminuir, tá bom, então, se você zerar também, vamos lá, vamos zerar, vamos zerar ele aqui, para você ver, zerei, zerei, pronto, aí ele volta, normal assim, se você quiser ir aumentando a velocidade dele, você vai aqui, de 1 a 1, vai aumentando, vai aumentando, tá, então, espero que vocês tenham entendido, essa parte aqui, agora, vamos para outra parte também, tá, agora, agora, vamos mudar aqui, olha, SP01, olha lá pessoal, SP01, o SP01, pessoal, essa frequência de luz, que vocês estão vendo aí, lentamente, ela vai mudando, você vê que ela vai mudando as cores, vai dando essa mudança, lenta, e onde, onde eu falei para vocês pessoal, que a gente pode aumentar, aqui ó, também vai até o 16, olha lá, se eu aumentar, se eu aumentar para o 16, olha como é que vai ficar, olha lá, olha aí, o 16 é como é que vai ficar, o flash, você vê aí, ó, como o flash fica, olha aí, agora, vamos diminuindo esse flash aqui, vamos diminuindo ele, para ver como é que ele fica, vamos diminuindo, ó, vamos deixar no 8, no 7, pronto, olha aí, ele vai passando mais lento, tá vendo pessoal, então, aqui, você pode também, controlar da forma, que você quiser, tá bom, SP001, até o SP, até o 16, tá bom, então, lembrando, vou zerar ele, vamos zerar, até o, o 0, SP01, até o 16, tá bom, aqui, eu zerar também, pronto, você vê, que ela fica nessa frequência, bem devagar, tá bom, então, vamos para outra frequência, aqui ó, pessoal, aqui, é que vocês não vão mexer, só se vinha desirregulada, então, agora, aqui, eu vou deixar aqui, vou mexer só aqui, quando vinha aqui, é R, R255, se vinha zerada, assim, R, 000, vocês vêm aqui, pessoal, coloca R255, tá bom, na G, também, é a mesma coisa, pessoal, se vinha zerada, aqui ó, vocês vêm aqui, coloca R255, na B, também, é a mesma coisa, se vinha zerada, vocês colocam R255, na U, também, pessoal, se vinha zerada, assim, vocês colocam R255, na A, também, se vinha zerada, vocês colocam R255, pronto, isso aí, é a desprogramação, então, aqui na mesa DMX, e aqui, é no automático, quando a gente, tá, é, tá fazendo aquela frequência, tá bom, então, eu vou mudar aqui, para o automático, para a gente finalizar, esse vídeo, tá bom, pessoal, então, aqui, estava na 10, ali, está na 9, vou deixar na 9, com essa frequência, tá bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, deu, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, espero que tenha ajudado, um pouco, aí, deu, quem gostou, desse vídeo, aí, dá seu joinha, se inscreve no canal, para receber mais atualizações, de vídeos, novos, tá bom, lembrando, para vocês, pessoal, que abaixo desse vídeo, tá o link desse anúncio, e abaixo do link desse anúncio, tá o link da nossa loja, vocês podem entrar lá, e ver uma variedade gigantesca, de iluminação, tá bom, então, valeu, até o próximo vídeo.